Alô Netinho Show Livro Gasolina Alô Igor Graciano Alô Sobra Olha onde que a gente chegou Num lugar que muita gente duvidou Sempre te falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que muita gente duvidou Sempre te falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri